Jeff, na sua humildade opinião, qual nota o Latam é mais carente de jogadores? Depende. Você quer dizer a respeito de número de jogadores totais, a comunidade, a quantidade de jogadores que o jogo tem, ou profissional? Vou responder os dois. O número de jogadores que o Arena Ovelo tem é um número grande entre os MOBAs, porém, poderia ainda ser maior. Poderia ser maior. Eu acho que um reflexo, um espelho do número de jogadores, é o número de inscritos que os streamers têm. Tipo, ainda não tem nenhum streamer brasileiro e o Arena Ovelo com 100 mil inscritos. Ainda não tem nenhum. Então isso mostra um pouco o quão grande é o game, porque quando o game é muito grande, os youtubers dele crescem absurdamente rápido. Como foi o Brawl Stars? O Brawl Stars, os caras que fizeram o vídeo de Brawl Stars, youtubers, conseguiram 100 mil, cara. Tipo, em 3, 4 meses, 2 meses, os caras já pegaram 100 mil, 200 mil, esse cacete, velho. Eu fiz o canal em um mês só e já estamos com 16 mil inscritos no canal do Brawl Stars. Está parado o canal, mas eu vou retornar lá com o vídeo. Não sei quando, eu tenho que parar para gravar. Mas, por que essa explosão no número de inscritos? Porque o jogo realmente tem uma quantidade absurda de jogadores. Já no Arena Ovelo, a gente não tem tantos jogadores. Na questão do profissional, eu acho que o profissional do Arena Ovelo, ele está bem desenvolvido em relação a outros jogos, como o próprio Brawl Stars. Tem muitos jogadores, porém profissionais poucos. Vamos embora, então. Zil! Clique na que é quem lá. É Leandro. Salve, Leandro. Então vamos lá, galera. Vamos embora. Na Sololane temos um Homem lá, cara. Vamos lá, Ligeiro, meu filho. Ajudar aquele Superman. Superman se vira bem contra o Homem, mas tem que ter uma esquema individual muito boa. Eu não sei que tem, eu não sei que joga bem. Pronto. Pronto. Pega logo o Blue aqui, velho. Boa. Um suporte matou o outro. Graque matou o Tane. Como um Graque matou o Tane, velho. Como foi? Se roubou o Kill, não é possível. Pior que ele está sozinho lá na frente, velho. O que ele está fazendo lá na frente, velho? Que merda a Graque fez aí agora, hein? Sério. Que merda ele fez. A gente pegou o Kill, vazava dali, velho. Ele trollou agora. O Graque trollou. Ele estava ali há muito tempo já. Muito, muito tempo. Pronto. Eu vou vazar daqui para não entregar aquele Dragon. Corte-o fora. Vamos lá. 155 pessoas na live, galera. Obrigado pela presença de todo mundo. Lembrando que com 200 nós teremos nosso terceiro sorteio de skin de hoje. Superman, não vacila, Superman. Eu vou perder muito o meu Dragon. Agora o povo foi viola, velho. Peguei o Dragon e já botei a farmar na mesma hora. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Sem ult é complicado, velho. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Você não ama o inimigo. Não? É muito bom. Não, eu estou ao meu caminho! Sábado e domingo também tem live, porém tempo menor, tá bom? Tempo menor, umas três horinhas de live só. Eu vazei, pai. Peguei o objetivo, vazei. Peguei o objetivo, vazei que eu tô morrendo. Eu tava fora do mato e nem vi, cara. Mas acabei dando espaço pra matar o Kiknark. Por que você é o tomo dragão? Eu tenho o dragão porque eu tava com pouco life e ele foi usar aquela... Ele foi usar aquela habilidade que causa dano em área e causa muito dano naquilo ali. Aí eu pensei, cara, se eu não ultar agora, eu vou demorar por causar dano nele. Eu vou ficar com pouco life, o Kiknark vai pular aqui e já era o Jeff Oliver. Acabou, morreu, tá ligado? Poderia ter perdido o dragão ali. Aí, usando essa skill, causei muito dano e não sofri dano do dragão, que foi o melhor de tudo, tá ligado? Consegui sair dali com vida. Um inimigo ficou derrotado. Tinha, comece! Só ir lá, Superman. Manda um raio-x no cu dele. Atirando! Bora, Superman. Leve o objetivo. O objetivo é a Torre, pai. Muito bem, atirando! Bate na torre, filho do cabrão Na torre, velho Torre Era só um, velho Morri em vão, velho Diga aí, velho Eu pensei assim, não, vou morrer, mas eu levo essa torre Ah, galera, lembrando, saiu um vídeo novo No nosso canal do Youtube, hein O canal Jeff Folliver, lá no Youtube E saiu com gameplay, papai O gameplay que? Sorteio, claro que foi um gameplay Saiu que teve sorteio, cara Nesse vídeo novo, tá rolando Sorteio, então corre lá Corre lá e participe Do sorteio no canal também Então Jeff, olha, vai aqui, meu parceiro, aquela sua skin sonhada Aquela skin você vai garantir, meu parceiro Não tenha dúvida Um dia você ganha Jeff, compra o Zio ou Murad? Cara, eu te digo uma coisa Independente de qual dos dois você compra Você fez uma puta compra, porque Zio é sensacional É um dos meus heróis favoritos O que eu mais usei no seu season Muito forte Carrega jogo E sola quase todo mundo E Murad também, cara Só que Murad Ele é um pouquinho mais difícil Vazei, parceiro Peguei aqui, recupera esse life Pronto, bora que eu vou junto com você, papai Vazei, pera que eu vou junto com você, meu parceiro Não, quero levar a torre aqui, meu parceiro Oportunidade de ouro Para levar essa torre, você quer ir, demo? O quarto está ali Não quero nem saber, estou fora de ETF Não quero levar a torre aqui, meu parceiro Não quero levar a torre aqui Não quero levar a torre aqui O inimigo tem sido derrotado Olha o homem ali, como é que vai Você tem derrotado um inimigo Vou levar, deixa eu levar, meu parceiro Não quero levar, meu parceiro Não quero levar, meu parceiro Ele tem sido destruído! Ative! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Apenas o inimigo! Eita guta, menino que foi isso, o menino que play foi essa menina, ô desgraça, pronto, quase full life. wassa disse rosto das vidas? O aneurate é completamente livre. Qual é a operação de impa? Cavorou! Não entendi. Não entendi. Você tentou protestar. São armas com uma obra! Você sabe que você pode matar. Como MVP, né, velho? Devia contar, velho. A comp deu bom. Jogamos bem. Vitória. Pronto. Dima 2. Aí, assim. Agora vamos Dima 3. Dima 1. 3, não. Dima 1. E aí sim, o mestre. Zildeprush, que foi o MVP. Vitória. Cara que tá ardioso, jogou bem. Gelatina de uva, jogou bem também. E o Hansing, cara. Eu vou manter esse time com Hansing e Gelatina de uva, porque tá dando bem. Então vamos manter aí esse trio. E aí eu abro o selo pra jogar mais com vocês. Tá bom? Estatística de jogo. Meu dano causado foi pouco. 16% de taxa de participação também não foi tão alta assim. Eu fui muito objetivo, na verdade, nesse jogo. Então não tive tanto dano causado e nem taxa de participação. Tá aí, galera. Vitória.